Alô, alô pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês os meus achados nos saltos. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, já sabem, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e, é claro, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal e também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Mas antes de avançarmos, eu quero fazer só aqui um bocadinho de shout-out ao nosso novo cenário. Digam aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam. Eu tentei dar assim uma vaga um bocadinho mais de summary ao nosso cenário porque ele estava assim bem chuchinho, bem triste, bem escuro. Por isso, digam aí nos comentários abaixo se gostaram e, obviamente, que eu vim a fazer pandã de propósito para celebrarmos este novo cenário, obviamente. Para começar, vou mostrar-vos aqui as sandálias que eu utilizei no casamento da Corby que eu comprei na altura dos saltos. Apesar de elas não estarem em promoção, eu comprei-as nessa altura. Portanto, achei que poderia ser útil principalmente para esta nova época de casamentos. Eu sei que a maioria das pessoas anda à procura de ideias, de outfits, para casórios e tudo mais. Como disse, apesar de elas não estarem em promoção, achei que seria bom partilhar com vocês. Elas custaram 44€ e elas são super confortáveis. E estão bem, bem ousadas, como podemos ver, não é verdade? Porque eu estive praticamente a noite inteira com elas calçadas e elas são muito, muito confortáveis. Por isso, valeu totalmente a pena. E é um sapato que é muito versátil, que eu sinto que dá para utilizar em várias ocasiões. Não só em casamentos, mas até mesmo num dia em que vocês querem estar assim um bocadinho mais fancy. Para mim é todos os dias. Mas, se vocês não são muito fãs de utilizar saltos durante o dia a dia, eu acho que para um jantarzinho, qualquer coisa, serve na perfeição. E são lindas. Ficam bem com imensa coisa. Já que estamos a falar de sapatos, vou aproveitar para vos mostrar três pecinhas que eu encomendo do site online da Stradivarius. E uma delas são estas sandálias, que eu achei lindas, lindas demais. É o que eu estou a usar hoje no meu conjuntinho. E elas são assim branquinhas. E elas são bem altas, mas depois estão compensadas. Têm este salto de cortiça muito fofinho. E depois à frente elas ficam bem bonitas, porque têm estas fitas todas ao longo do pé. E eu amo. Amo esta sandália. Achei que poderia ser desconfortável, mas pelo contrário, são muito, muito confortáveis. E eu comprei por R$15,99 em vez de R$35,00. Por isso, sem dúvida, que valeu a pena. Eu já andava à caça de umas sandálias brancas há algum tempo. E eu sou sincera, não sou muito fã de salto muito diferente da parte principal. Mas estas eu achei muito giras por causa do salto. Há extinto de ver, assim, vibes de anos 70. E por isso, acabei por comprar e estou super satisfeita. Aliás, já estou a utilizar. Eu tive que me descalçar para vos mostrar. Uma coisa que eu aproveito sempre para fazer nos saldos é repor os meus básicos. Peças que eu já sei que utilizo muito durante o ano. Seja no inverno, seja no verão. Porque eu muitas das vezes também utilizo bodys por baixo de roupas de inverno. Por isso, eu aproveito sempre para repor. E eu adorei este, que é da Stradivarius. Ele tem assim só uma alça e fica lindo vestido. E ainda por cima, ele é de licra. Para mim, uma das melhores coisas de sempre nos bodys é eles serem todos de licra. Porque não só se sentam melhor, como também não ficam russos muito facilmente. Então, eu amei. Ele custou apenas R$ 5,99. E por fim, tenho aqui este casaco de ganga. Que eu acho lindo demais. Ele tem um corte assim diferente. Ele é oversize e depois tem aqui uma tira na zona da cintura. Eu queria muito comprar outro casaco branco. Eu tenho um blazer. E ele suja-se com muita facilidade, obviamente, porque é branco. Mas eu gosto muito dele porque ele tem um corte bastante formal. E acho que fica lindo para reuniões. Ou até mesmo quando eu quero estar mais apresentável. Mas para o dia-a-dia, para vir aqui para o estúdio. Ou até mesmo saídas à noite só para ir beber um café ou qualquer coisa. Eu queria uma coisa assim mais informal. E que eu pudesse ficar com um aspecto assim mais despojado. Mais descontraído. E este casaco, sem dúvida, que faz isso. Ele é bastante confortável. E para além disso, dá para usar também como vestido. Eu também tenho feito essa opção de fechá-la até acima. Porque os dias não estão propriamente assim tão pequenos. Portanto, ainda dá para fazer essa brincadeira. E pus um salto alto. Uma sandália assim transparente linda. E a minha malinha transparente. Que eu também vos vou mostrar neste vídeo. E ficou maravilhoso. Portanto, sem dúvida que é aquelas peças que dá para usar de várias maneiras. E para várias ocasiões. O que é ótimo. Vamos agora falar de uma marca que eu não costumo muito falar aqui no canal. Mas que ultimamente me tem surpreendido bastante pela positiva. Que é a H&M. Eu raramente compro coisas na H&M. Para ser sincera. Não é uma loja que me desperte muita curiosidade. Mas para ser sincera. Eu andava à caça de uns brincos para o casamento da Corby. Que foi aqueles que eu utilizei super lindinhos da Parfá. Por acaso foi um achado dos saldos. Mas que eu não trouxe para aqui. E a verdade podia ter trazido. Mas pronto. Basicamente eu andava à caça de uns brincos. Para utilizar no casamento da Corby. E eu cruzei-me com esta saia. E eu tenho que admitir. Não era algo que eu propriamente precisasse. Mas é uma coisa. Sabem aquela peça que vocês ambicionam ter no vosso roupeiro. Mas vocês nunca a tinham encontrado em loja. É o exemplo perfeito desta saia. Esta saia. Eu não gostei de explicar. Eu sinto-me uma princesa com ela vestida. Ela não foi propriamente barata para saldos. Mas eu não resisti. Porque ela é linda demais. E grita ir nas roxinhas de uma ponta à outra. Portanto eu decidi comprá-la. Ela tem um tecido lindo, maravilhoso. Uma coisa assim. De outro mundo. Eu acho que nunca tinha visto uma peça destas. Assim neste tipo de lojas. É muito mais típico encontrar estas peças. Mesmo em lojas de festa de roupa de cerimónia. E eu adoro ver. Tanto com um top branco. Um body. Qualquer coisa. Super simples. Ou então incluir com um top de cetim. Ou uma coisa um bocadinho mais luxuosa. E fica um outfit lindo. Até mesmo para um casamento. E ela é bem longa. Ela é quase mesmo até aos pés. E para além disso. Ela tem camadas e camadas de cidro. Portanto daves algum volume. O que é ótimo. E daves mesmo aquele ar de carry bread. Sem serem tudo tu. Sabem? É uma versão um bocadinho mais contemporânea da carry bread. Portanto eu apaixonei. Uma coisa que eu por acá sinto muito. É que no Colombo vocês encontram muito mais variedade na H&M. E em todas as outras lojas. Verso aqui no Almada Forum. Por isso eu fico sempre mais entusiasmada. Quando vou ao Colombo. E acabo por entrar em mais lojas. Exatamente por isso. Porque aqui é sempre mais complicado encontrar coleções giras. E eu encontrei este vestido lindo. Cor de rosa. Que eu achei maravilhoso. Que eu até utilizei quando estive em positão. Por acaso não tirei nenhuma foto com ele. Mas ele é lindo, lindo demais. Eu só tive que ajustar as alças. Porque ele estava ligeiramente largo. E portanto não ficava bom. Parecia que o meu peito ia saltar a qualquer momento o vestido. E eu adorei. É daqueles vestidinhos mesmo práticos e confortáveis para usar no verão. E ele custou apenas R$17,99 penso. Portanto um bom preço. E mais um vestido cor de rosa que eu também apaixonei. E eu sou sincera. Era a minha segunda opção para o casamento da Corby. Caso acontecesse alguma coisa ao outro vestido. E eu estava com algum receio porque ele precisava de algumas alterações. E caso não fosse possível a tempo do casamento. Eu iria com esta opção. E eu acho muito giro. É assim um vestido um bocadinho diferente do que vocês costumam ver por aí. E sem dúvida que não vai ser o cup of tea toda a gente. Mas eu adorei ver-me com ele. E ele custou R$17,99. E ele era R$34,99. Comprei o R$34. Eu ainda tenho a etiqueta aqui e tudo. E eu gosto muito dele. E é aquele tipo de vestido que eu revejo-me super a utilizar para ir a qualquer lado. E para ir a um evento. Ou até mesmo se num dia me estiver a sentir e quiser vir com um vestido assim um bocadinho mais. Eu venho de boa. Por isso vocês sabem. Eu sou uma pessoa que eu arranjo cerimónia. Mesmo que não haja cerimónia eu arranjo cerimónia para ir. Portanto eu gosto muito dele. E uma coisa gira é que aqui as alças dá para vocês colocarem de maneiras diferentes o que é o ótimo. E tornam-o muito mais versátil. E até mesmo para casamentos e coisas que surjam. Acho que é sempre bom ter um destes vestidinhos assim por casa. Ainda por cima com um preço muito simpático. Por fim e não tão menos importante. Temos aqui este topzinho branco também. Que eu comprei. Que é da Divided. Até a da secção assim mais jovem. Da H&M. E por acaso foi um top que recebeu imensas perguntas quando eu o utilizei nos meus stories. Eu também o utilizei em Positano. E já o utilizei também aqui em Portugal. E muita gente me pergunta de onde é. Ele é da H&M. E custou-se. Não estou em erro. 12,99. Eles tinham muita coisa a girar assim com bordadinhos e florzinhas. E eu acho amoroso este tipo de tops. E por fim e não tão menos importante temos aqui uma aquisição que não foi feita. Lá está. Com preço de saldo. Mas que eu andava à procura. Pesquisei muito na internet e encontrei exatamente aquilo que eu queria. Que era uma mala transparente. Eu já há muito tempo que queria. Porque eu comprei umas sandálias transparentes. Com uns pronós em branco na Bershka. E eu queria muito uma malinha assim mais pequena. Até mesmo para casamentos, eventos. Porque eu sou aquela pessoa que fazes-me sempre encontrar com malas maiorzinhas. E depois para esse tipo de ocasiões eu não tinha assim nada. E eu encontrei este modelo na Miss Guidas. E adorei. Ela custou 22 pounds. Porque eu depois entretanto encontrei descontinhos na internet. Eu faço sempre isso. Eu pesquiso sempre valsos descontos antes de fazer compras na internet. E acabei por encontrar. Ela custava 25 pounds. Ou mais ou menos 30 euros. E eu consegui por 22 pounds. Portanto ficou um bocadinho mais barato. Mas valeu totalmente a pena. E foi a primeira vez que eu encomendei da Miss Guided. E custei imenso da experiência. Eles enviaram muito rapidamente o artigo. Eu fiz portos normais. Portanto nem foi portos express. E passado dois dias estava em minha casa. Portanto foi ótimo. E a qualidade do material é realmente muito boa. É um material assim bem durinho. Não é aquele silicone muito fino. E adoro a alça. Adoro o pormenor aqui à frente. Dá a abertura da mala também. E para além disso vem também com uma alcinha. O que é ótimo. Caso vocês queiram colocar à tiracola. E estas foram as pecinhas que eu encontrei agora nos saldos pessoal. E algumas que nem tanto foram nos saldos. Mas que comprei nesta altura. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido divertido de assistir. Não se esqueçam obviamente de deixar o vosso grande gosto. Se gostaram deste vídeo. Subscrever no botãozinho vermelho ali em baixo. E é claro. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri